Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu trago aqui 6 jogos que vocês precisam jogar no Playstation 3. Vocês aí que ainda vão comprar um PS3 ainda, talvez, ou que já tem um PS3, vocês não podem ficar sem jogar esses 6 jogos que eu selecionei pra vocês nesse vídeo, beleza? Que são jogos fodões mesmo, que são assim, alguns já bem conhecidos, né? Que são a parte mesmo, eu falo, esses jogos que eu selecionei são jogos exclusivos mesmo no PS3 E alguns, às vezes, tem gente que ainda não conhece algum desses jogos, beleza? Mais um motivo pra jogar eles também. Então é o seguinte, antes de gente ir pro vídeo, se é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve aí embaixo no botão vermelho Pra não perder nenhum vídeo que sai aqui todos os dias no canal, depois ativa o sino pra ser notificado quando os vídeos novos saírem, beleza? Depois aqui embaixo, eu vou chapar o dedo no gostei e bora pro vídeo. Galera, avisos bem rápido, se vocês quiserem PSN Plus barato, compra aqui, ó, mano, PlayStation Plus, 14 dias, 1,50, mano, só 1,50, 14 dias, PSN Plus, original, hein, galera? Quem quiser, tá aqui o link na descrição, beleza? Primeiro jogo, galera, Infamous, 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 eu falo Infamous, todos os Infamous tem no PlayStation 3, 1, 2, etc. Mano, esse jogo é fantástico. O último Infamous que eu usarei foi o do PlayStation 4 que saiu, que ele ganhou a sua versão do PlayStation 4 exclusivo, que foi um dos primeiros exclusivos que saiu do PS4, mas enfim. Do PlayStation 3 tem os Infamous e, mano, que jogo bom, mano, ele é muito bom, apesar de ser exclusivo também, ele é foda, mano. É um jogo que você tem superpoderes pra fazer o bem, pra fazer o mal, e o jogo que você sai pulando tudo, escalando, o jogo é de mundo aberto, você tem aquela liberdade de você sair fazendo as coisas. Tem os objetivos que você busca no jogo, quer evoluir e tudo mais. E, mano, o jogo é muito divertido, você passa muito tempo jogando e se divertindo pra caramba. O jogo é muito divertido, cara. Eu zerei um Infamous, eu só zerei o último Infamous que saiu e joguei, se eu não me engano, o Infamous 2 no PlayStation 3, mano, que jogo foda. E eu tô falando Infamous 1 e 2, todos que tem no PlayStation 3, eles valem muito a pena vocês jogarem, porque é um jogo muito bom, que tem gente que tem PS3 que não conhece e, mano, vale muito a pena. Sem falar que é um jogo barato, você compra ele aí, mídia física, baratinho, porque ele já é antigo, o primeiro Infamous lançou em 2009, então ele já é um pouquinho antigo e ele é bem barato, cara, ó, é muito doido, mano, e vale muito a pena. Segundo jogo, galera, exclusivo no PlayStation 3, vocês têm que jogar mesmo, é o Heavy Rain. É um jogo que lançou, se eu não me engano, em 2007. Eu, infelizmente, não zerei, mas joguei ele um pouco e sei o quanto ele é bom. Ele é mais assim pro lado de ter um jogo de história. Não é assim mais pro lado de um jogo de história, eu não entendi o que eu quis dizer com essa palavra. Que merda, hein? Ele é um jogo mais pro lado de história, sabe, enredo, bem contado e pá, e o jogo é muito bom. Ele tem um estilo de drama, aquele clima, assim, e o jogo vale muito a pena vocês jogarem. A história de Heavy Rain é um trailer mais, assim, dramático, centrado em quatro protagonistas envolvidos com o mistério de um assassinato de um origami, um serial killer, que usa longos períodos de chuva para afogar suas vítimas, e o jogador interage realizando ações destacadas na tela relacionadas a movimentos de controle. O jogo tem um estilo mais, assim, do lado do drama, assim, também, que é muito relevado, e o jogo tem um enredo muito fantástico, e, cara, vale muito a pena vocês jogarem. E é um jogo exclusivo no PS3, que poucos conhecem, até porque ele é um pouco antigo, então tem gente que tem PS3 que nem conhece, e vale muito a pena vocês conhecerem e jogarem, porque ele é muito bom. Terceiro jogo, galera, Resistência. É um jogo, também, exclusivo, diretamente, do PlayStation 3, que poucos conhecem, que, às vezes, tem o console e não conhece esse jogo. Eu tive o PS3 bem depois que eu fui conhecer a Resistência, mas é um jogo que eu pouco joguei também, mas eu sei que é um jogo muito bom, que eu tô perdendo tempo de não estar jogando, assim, ou de não ter zerado até hoje, porque eu não zerei, só joguei ele um pouco mesmo. Mas eu sei o quanto ele é bom. Não é muito bom, assim, mas ele é um jogo um pouco desconhecido, que valeu a pena eu colocar ele nessa lista, porque é um jogo bom, que poucos conhecem, e é exatamente exclusivo pro PlayStation 3. Então tem no PlayStation 3 apenas, então, tipo, tem que jogar, porque só tem no PS3. E é um jogo bom, ele não é ruim, não. Então, Resistência, é Resistência, puta que pariu, né? Resistência, originalmente, é um jogo em que os jogadores tentam deduzir a identidade um do outro. A situação na qual o jogo se dá é um conflito imaginário entre um grupo de Resistência, que tenta derrubar um governo maligno, e os espiões desse governo, que tentam se infiltrar na Resistência. O jogo é basicamente assim, entendeu? Ele é de tiro, primeira pessoa, e o jogo é bem divertido, cara. Quarto jogo, galera, Twist Metal. Acho que é assim que fala, Twist Metal. Esse jogo é bom, mano. Sério, ele é bom, poucos também conhecem ele. Assim, alguns conhecem, tem umas pessoas que não conhecem ele no PlayStation 3, ele é exclusivo também do PlayStation 3, que é um jogo que eu joguei muito ele mais na época do PlayStation 1 e também do PlayStation 2. Ele é um jogo basicamente assim, mais pro lado da zoeira, que até dá um pouco de medo pelo estilo, mas ele é mais do lado da zoeira, com um pouco de medo pelo estilo dos personagens, são psicopatas e tal, e etc. E o jogo é um campo de batalha, vamos supor, tem vários mapas, tem a cidade, tem deserto, e você joga com uns carros tunadões, com várias armas, bazookas, mísseis, e vocês saem se regaçando no mapa. Tipo assim, vamos supor, é três carros contra três. Aí seus carros tem bombas, tem metralhador, você tem que sair fuzilando os outros com seus carros, assim, atirando nele, sabe? E quem ganhar, ganhou, é tipo isso. E o jogo é muito divertido, ele não é muito um jogo elevado pro enredo, e não é um jogo muito de gráfico, mas também ele te dá uma boa grande diversão, porque ele é muito top. Eu joguei muito o Twist Metal na época do PlayStation 1 e do PlayStation 2. Mano, na época do PS1, velho, eu jogava demais esse jogo, mano. Caraca, muito. Eu era fanático em Twist Metal no PS1. No PS2 também joguei ele pra caramba também, muito. Mas não quanto o PS1. No PS3 eu joguei ele um pouco, não joguei muito, mas eu tenho que jogar ele mais também, e vale muito a pena vocês jogarem, cara. Ele é muito divertido, mano. Jogue em Twist Metal no PS3. Quinto jogo, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, não precisa nem falar. Vai tomar seu rabo. The Last of Us. É bem conhecido já, todo mundo, praticamente, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Quem tem o PlayStation 3 ou quem não tem, às vezes até já conhece The Last of Us, que é um puta de um exclusivo foda elástico no PS3. Mano, The Last of Us foi um dos últimos jogos que saiu pro PS3 pra revolucionar a geração do PS3, pra mostrar que o PS3 tinha um jogo cabuloso, e ele pegou bem assim mais no final da geração do PlayStation 3. E que jogo louco, mano. Mano, eu viajei. É um jogo mais pro lado, assim, do drama, é um jogo de aventura, com ótima jogabilidade, um enredo fantástico, com uma história foda, e um lado dramático que faz até você chorar pelo enredo ser tão bem contado. Mano, The Last of Us é um jogo pirante. Que viagem é essa, véi? Pirante, eu falo assim, que a gente pira. Tanto que o jogo é foda. Eu curti muito, mano. Mano, eu zerei ele duas vezes. Zerei ele no PlayStation 3, e zerei ele no PlayStation 4, na versão remasterizada. Ele foi tão bom que eles fizeram a versão remasterizada pro PlayStation 4. E ele é muito foda, mano. Nossa senhora, mano. Vocês têm um PS3, mano? Nunca jogou The Last of Us? Faz um favor, jogue. Jogue, jogue mesmo, mano. É um jogo que vale muito a pena. Sexto jogo, galera, e último. Esse também não precisa nem falar, cara. Mas tem que falar, né? Porque selecionei e coloquei. É? Sabia não? É que merda, hein? Que é o Encharted. Quanto é o Encharted 1, 2 e 3? Vale pros 3 que tem no PlayStation 3. Sou suspeito pra falar de Encharted. Meu melhor exclusivo e meu jogo preferido. Exclusivo no PlayStation, Encharted. E, mano... Eu não sei nem como começar a falar de Encharted, cara. Porque eu sou muito fã de Encharted. Eu zerei todos os Encharted. Todos. Menos do PS Vita, porque eu não tenho PS Vita. Mas eu zerei todos os Encharted. E zerei até duas, três vezes cada um. Porque eu gostei muito do jogo. É um jogo que tem um enredo foda. Com a história muito bem contada. O jogo e habilidade do jogo é muito top. O gameplay é muito bom também. E o jogo é muito divertido, cara. Você joga. É aquele cenário de destruição. Aquela ambientação do jogo. O estilo que o jogo é. O jeito que ele se ambienta. O modo que você joga. Assim, que você vai passando de fase. Vai evoluindo. As fases. O ambiente das fases. Os cenários, né. Que é tudo a mesma coisa. Eu tô falando assim só pra que ele entende um e entender o outro. É muito foda, mano. É muito foda. E, cara. É um jogo muito bom, mano. Ele tem também aqueles... É puzzles, que chama? Que tem aqui esse quebra-cabeça. Que você fica, tipo, algum tempo, assim. Tentando descobrir como é que faz pra passar. Tipo assim. Tem um lugar que você entra. Que você tem que conseguir descobrir como é que você faz. Pra você sair dali. E é um quebra-cabeça. E o jogo te foca. Ah, mano. O jogo é muito top, mano. Não precisa nem falar. Jogue Uncharted. Se vocês não conhecem, jogue. Quem já jogou sabe o que eu estou dizendo. É muito bom e vale muito a pena. Jogue Uncharted. Que é o 1, o 2 e o 3. Todos os 3 são ótimos. O que eu mais gostei, na minha opinião, foi o 2. Mas o 1, o 2 e o 3 são muito bons. Os 3 são bons pra caramba. Então jogue. Beleza? Então era isso, galera. 6 jogos que eu recomendei aqui pra vocês aqui nesse vídeo. Pra vocês jogarem no PS3. Vocês tem que jogar esses jogos no Playstation 3 pra quem não jogou. Que são jogos que são muito bons. Que valem muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, então ainda não chapou o dedo aqui embaixo no gostei. Já chapa o dedo no gostei pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Me segue aqui embaixo também nas redes sociais. Que é o Instagram, Facebook e Snapchat. Tá aí embaixo. Me segue lá. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho